A lua, a estrela, o mar, o sol e o dom, que sabe onde há A lua, a estrela, o mar, o sol e o dom, que sabe onde há A lua, a flúvia, a decifra, o mar, o sol e o dom, que sabe onde há A lua, a estrela, o mar, o sol e o dom, que sabe onde há